Para de conversar com Mônica Bergamo, a Mônica tem mais informações sobre a troca de comando na Petrobras, sai Jean Paul Prates, entra Magda Chambriá, já foi diretora da empresa no governo Dilma, e diretora da ANP, é verdade, da Agência Nacional do Petróleo, obrigado pela correção, gente. E diz a Mônica aqui que essa mudança pode ser o pontapé inicial para outras trocas no governo. Mônica, bom dia para você. Pois é, Megali, bom dia, bom dia a todos. A saída do presidente da Petrobras e a mudança do cargo do ministro Paulo Pimenta, que passa a ser um ministro desde a Secretaria de Comunicação e passa a ser um ministro extraordinário para assuntos do Rio Grande do Sul, estão sendo vistas como um pontapé inicial das mudanças ministeriais que nós já comentamos aqui que o Lula quer fazer no governo, mas que deixou no primeiro momento em banho-maria. Você lembra que teve uma boataria, vai sair o Prates, vai sair o Prates. Eu até publiquei na Folha de São Paulo e comentei aqui que o Prates pediu uma audiência com ele para esclarecer se ficava ou não ficava, o Lula ficou bravo, não recebeu ele, enfim. Todo mundo sabia que ele ia fazer essa mudança, mas ele deixou em banho-maria por bastante tempo. Então o presidente começou agora a fazer as mudanças que a gente estava prevendo que ele faria, começou com a saída do Prates. Foi uma saída, você vê, ô Megali, eu estava conversando hoje cedo com um conselheiro da Petrobras. Você sabe que no fim do mês passado a Petrobras fez uma assembleia ordinária, assembleia prevista, já estava no calendário da empresa. E aí nessa assembleia poderia ter havido a troca. Não houve, foi muito pouco tempo atrás essa troca. Essa assembleia, desculpe, que aprovou os resultados da empresa, aprovou a distribuição dos lucros da empresa e foi feita agora. E quando ela é feita dessa forma, fora do calendário da empresa, do calendário normal, vai ter que convocar uma assembleia extraordinária, tem que fazer edital no mundo inteiro, gasta uma fortuna, demora 40 dias para a nova presidente assumir de fato. Quer dizer, então você vê que pegou mal dentro da Petrobras, entre conselheiros, entre os conselheiros remanescentes, porque muitos caíram junto com o Prats, porque não houve um respeito à liturgia da empresa. Mas isso está sendo lido dentro da Petrobras, inclusive, como uma guinada no governo, uma guinada na direção do governo. E os presidentes seguem falando mal de um monte de ministros, mostra frição com o desempenho do governo e deve ir mexendo, então, nas peças. Ô Megal, uma das possibilidades, por exemplo, que é muito aventada, muito comentada nos bastidores, dizendo que o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, venha para o governo, para a Secretaria de Comunicação, justamente, que era liderada pelo Paulo Pimenta, que agora está nas mãos de um interino. Agora, o Paulo Pimenta, o que aconteceria com ele, então? Porque essa tragédia do Rio Grande do Sul não é eterna, ele não vai ser eternamente o ministro extraordinário do Rio Grande do Sul. Ele está estacionado lá, vai fazer muita coisa, vai ganhar uma visibilidade muito grande na sua atuação, mas depois vai ter que voltar para outro cargo. E aí, o que se diz nos bastidores é que ele pode ir para a Secretaria-Geral da Presidência da República, justamente, que lida com os movimentos sociais. O presidente Lula, pelo que eu apurei, gosta bastante do ministro Paulo Pimenta, acha que o ministro Paulo Pimenta faz um embate político que a enorme maioria dos ministros dele não faz, cada um tem a sua própria agenda, e o Lula se ressente disso. Depois da saída do Flávio Dino, que foi para o Supremo Tribunal Federal, ninguém mais está fazendo esse embate, só o Paulo Pimenta. Então, portanto, o Paulo Pimenta volta para um cargo no coração do governo, é o que me contam. Agora, ele também deve, então, portanto, fazer mais mudanças, mudanças também nos ministérios da área social, que ele tem reclamado bastante, e na articulação de governo. Mas tudo, Megali, vai ser aí a conta gotas e no tempo do presidente. Quando a gente olhar, foi feita uma reforma ministerial, mas como ela foi feita aos poucos, a gente não vai encarar isso como um desenho de reforma. Mas é o que está em andamento já, Megali, segundo auxiliares próximos do presidente da república. Mais mudanças virão, virão aos poucos, mas virão. Mônica, você tem bastante fonte no governo. O quanto essas mudanças todas têm a ver com azeitar as engrenagens do governo, que é algo normal, qualquer governo faz, e o quanto tem a ver com a popularidade do próprio presidente, que andava em queda até um dia desses? Eu acho que a popularidade sempre é algo que movimenta um governo, né, Megali? Aí precisa ver se o Lula está tendo o diagnóstico correto das causas dessa queda de popularidade. tendência é ficar colocando culpa em ministros, mas quem monta o governo é ele, né, esse pessoa com quem eu estava conversando da Petrobras, que é a partir da Petrobras, é um atento observador, né, diz o seguinte, olha, esse movimento aqui na Petrobras mostra que o Lula está dobrando a aposta, ela é uma mudança feita dentro da visão estratégica de que é preciso mais PT da gema no governo, né, isso é a leitura que se faz. Então, isso mostra que talvez o Lula não esteja satisfeito com esse governo aí, com esse governo de ampla coalizão que ele é obrigado a fazer para governar, mas para contornar essa obrigação, essa necessidade que se impõe, né, o Megali, por diversas coisas que a gente já comentou aqui, ele reforçaria em pós-chave o que é chamado o PT da gema, né, então, que é um PT um pouco mais intervencionista, mais sindicalista, vamos dizer assim, né, em detrimento de quadros como o Prats, que era considerado um quadro, essa pessoa até falou para mim, falou, olha, você pode até achar que o Prats era até um pouco ingênuo, apesar de ter sido senador, ingênuo politicamente, não ter habilidade política, não saber o que é coisa muito importante na política, né, Megali, identificar quem é o amigo, quem é o inimigo, não se aproximou do Haddad, que compartilhava com ele uma visão mais técnica. Agora, ele tinha um trânsito internacional muito grande, ele era uma pessoa que era considerada internamente moderna, queria fazer a transição energética da companhia, comandava a companhia, tinha a companhia nas mãos e tudo isso foi perdido com essa troca, né, mas que essa troca não é uma troca que tem que ser lida como uma troca limitada a Petrobras, né, e sim como talvez o começo de uma guinada do governo, nesse sentido que aponta a nova presidente da Petrobras, a Magda, que é o que essa pessoa descreveu como mais Dilma menos Haddad. Ai, Jesus. Então, é como uma maneira de simbolizar. Gente! Não é a Dilma necessariamente como pessoa, nem a Dilma tem a ver com essas mudanças. Pelo contrário, a Dilma como pessoa é ótima. Não, 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 mas não é que ela pessoalmente esteja interferindo em alguma coisa. Não, não, entendemos. Vocês entenderam, né, o espírito da coisa, mas Dilma... Mas é disso que a gente tem medo. É bem o espírito da coisa mesmo. Mas é disso que a gente... Aliás, tem uma notícia sobre a Dilma, que ontem à noite eu publiquei na Folha, que eu acho que não foi tão disseminada ainda. Você sabe que a Dilma perdeu todo o acervo dela nas enchentes do Rio Grande do Sul, né, Megali? Não sabia. O acervo da Dilma... De livros? Os acervos de ex-presidentes são polêmicos, né, porque os ex-presidentes têm que levar tudo o que eles ganharam e têm que cuidar de tudo o que eles ganharam. Então, isso implica em gastos que muitas vezes alguns ex-presidentes não têm como bancar, né. Você lembra que, se não me engano, o acervo do Bolsonaro foi parar num sítio do Nelson Pequeno, é isso? Foi, Brasília. O do Temer, eu nem sei onde está. O do Lula teve as confusões enormes que a gente viu que teve. E o da Dilma, depois de muitas confusões, o Tribunal de Contas da União exigiu que os ex-presidentes devolvessem, por exemplo, objetos de valor que tivessem sido dados por autoridades estrangeiras. Mas sobrou muita coisa na mão dela, sob a responsabilidade dela. E ela, então, fez um acordo com o MST do Rio Grande do Sul e o MST colocou tudo num galpão deles lá no Rio Grande do Sul. Estava lá guardado, até esperar a Dilma conseguir resolver esse problemão, né. Que uma vez ela disse que ia jogar na porta não sei de quem, né, quando começaram a falar muito dessa questão do acervo, porque ela tem que cuidar e tem que ter recursos. Bom, e aí agora encheu, inundou, Megali, e uma boa parte desse acervo foi por água abaixo, literalmente, né. Cartas, documentos, quadros, camisetas. Isso tudo tem valor histórico, né, Mônica? Os americanos fazem um museu para cada presidente que deixa o cargo. Tem lá o museu do Clinton no Arkansas, vai ter o museu do Donald Trump em Nova York, tem o museu do George W. Bush no Texas. Tem um valor histórico. Tem, tem gente que se interessa por isso. Eu não sei porque a gente deixa tudo isso escondido. Você sabe que quando teve lá no fim da transição do governo Lula 2 para o Dilma e tal, tinha essa questão da fazer. Se não me engano, o Haddad era ministro da Educação e sugeriu isso, né, que cada ex-presidente, cada acervo de cada ex-presidente fosse para o estado de origem desse ex-presidente e ficasse sob os cuidados das universidades, né. Então, vamos dizer, o Collor fica lá na Universidade Federal de Alagoas, o Minas fica, o, o, gente, Itamar Franco fica na Universidade de Juiz de Fora, o do Lula vem para a USP, Fernando Henrique vem para a USP ou para alguma Universidade Federal em São Paulo. Mas isso implicaria em destinar verbas, né, porque as universidades não podem acolher a manutenção de um acervo que custa dinheiro para manter dessa forma que você está falando aí, né, de uma forma, assim, que se preserve de fato, catalogando, abrindo para visitação, abrindo para pesquisa, isso tem que ter dinheiro. E aí a ideia não vingou e ficou cada um por si, Deus por todos. Eu acho que o único acervo que é bem preservado é o do Sarney, que tem um memorial lá em São Luís, tem até um mausoléu do Sarney, tem há anos e anos, e o Sarney, graças a Deus, longa vida, o ex-presidente Sarney, está vivo aí, o mausoléu está lá desocupado. Mas tem uma parte do acervo dele lá. Mas gerou muita polêmica também esse acervo, viu, ô Megali, porque tinha dinheiro público, porque tinha empresa pública destinando recursos para manter, depois então não podia mais ter empresa pública, tinha empresa privada, mas aí teve lerronê. Ou seja, sempre é uma confusão, porque é caro manter o acervo, né. Então, no caso da Dilma, estava o acervo lá no galpão do MST esperando uma destinação mais apropriada, mas as chuvas vieram e levaram tudo, Megali. Muito bem. Mônica Bergamo volta amanhã com outros assuntos. Hoje foram vários, hein. Mônica, bom trabalho para você. Até amanhã. Até amanhã.